Música Começando Mais um resuminho, né gordinha? Saiu batom, sim E o que eles tem que fazer? Deixa o like Deixa o like, deixa E aqui estão aparecendo todas as nossas Rrrrrrr Rrrrrrr Redes sociais E elas estão onde também, gordinha? Na descrição deste vídeo A gente passou em frente A um posto de gasolina E eu fiquei chocado Com o valor É, muito alto Um valor muito alto Totalmente fora do normal Extremamente, um valor super alto Eu não tenho como mostrar pra vocês Agora que a gente passou muito rápido em frente ao posto Mas assim, não dá mais pra andar Aqui, não dá porque está muito caro Muito caro E Um e cinquenta e quatro Um galão de quatro litros Sim, um galão que é quatro litros Que é o melhor preço dos últimos dez anos Claro que a gente está na época do inverno Mas na verdade é mais porque o dólar está subindo E o preço da gasolina está caindo no mundo inteiro Não 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 no mundo inteiro É, no mundo inteiro Menos no Brasil Galera Estamos aqui na Na Best Buy Tá bom, hein? Tá pra ter cinza É isso A Abby vai jogar aqui um pouquinho de FIFA, velho E agora? O que é que eu faço? X Vai, baby Vai Eu não sei quem eu sou Eu não sei o que eu sou Tão branco, baby É, mas o que é? Toca com X É isso? Sim Não me grava Vai, baby Vai, baby Tira a bola Tira a bola Quem fez isso? Você tomou gol Eu tomou gol? É isso Ok Não sabia E aí, achou o seu jogo favorito? Achou? Hã? Fala com as pessoas Olha o showinho que ela está jogando, gente, demo E aí, tá bom? Tá legal aí? Tá legal aí? A cara dela Como assim vai? Tá bom aí? Vamos embora? Vamos embora agora? Você não queria ir embora? Não, eu não sei Você não queria ir embora? Aonde? Ir embora pra onde? Você não queria ir embora? Gostou do jogo? Por que não? Óbvio Gostou do joguinho? Nada, nada Que isso Só tinha meu melhor amigo Snoopy E todas as fofinhas Desculpa Mas você não vai comprar isso hoje A Abby está mexendo aí Pra vocês verem No iPad Pro Que é o novo Que saiu, né? Uhum E aqui está os preços dele De 32GB está 800 E o de 128GB está 950 dólares Gostei Eu achei muito grande Muito grande Eu acho que eu não gostei De ter uma coisa tão grande Que não é notebook Se eu for comprar uma coisa tão grande Eu quero um notebook Pra uma viagem seria bom Talvez Eu prefiro esse Ah, sim E é mais barato Ele está de 500 até 700 Pra mim isso é mais fácil É o 2 O IR 2, né? Isso aí Chegamos aqui no Walmart Porque iremos comprar Os presentes de cada um aqui Que o dia dos namorados Está chegando, né? 200 namorados Como se a gente fosse namorado ainda, né? Aqui O nome é Valentine's Day E o Valentine é alguém que você ama muito Ah, só lembrando que aqui Não é igual no Brasil Que é em junho ou julho, eu acho Sim, aqui Aqui é em fevereiro No Brasil é no dia 12 de junho Junho, é Sim Eu sei E eu sou a América E o brasileiro não sabe É que amor Como eu falei no seu vídeo Nunca me deram valor Então eu nunca comemorei essa data no Brasil Enfim, né? Agora tu tem que comemorar Tu tem que me dar chocolates E flores Enfim, gordila Gastar um monte de dinheiro Pra mim comprar diamantes E um monte de joias Domingo a gente vai estar comemorando E vai sair algum dia também o vídeo Não sei quando vai sair Vai tudo sair em algum lugar aí No canal É nóis Bora lá, gordinha É nóis É nóis Que nóis A Abby, ela tinha gravado O que ela tinha comprado pra mim O que... Essas coisas mais, né? Eu acho que eu gravei muito bem Especialmente como eu sou super talentosa E minha mão nunca treme, né? Nunca treme, né? Mas Mas Ele é o nosso talentoso editor E ele vai ter que gravar o vídeo Que vai sair na sexta-feira Então Não, já saiu provavelmente Porque eles vão ver isso Antes do dia... Sei lá Que já vai sair Vai ser numa sexta-feira E ele vai ter que editar Esse vídeo que vocês estão assistindo agora Antes do dia dos namorados Ele não pode ver As coisas que eu gravei Então eu tive que apagar Tudo que eu gravei É verdade Porque Eu me esforcei tanto Só pra clicar Apagar 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 A gente comprou uma coisinha Pra dona Fran Vamos comprar Ainda não Ainda não É Já tá aqui Mas a gente não vai mostrar pra vocês Vocês vão ver no vídeo Do dia dos presentes, né? Vai ser top E? O que que tu acha? Eu acho Que ela vai ficar Super feliz E eu acho Que ela vai rir E eu acho Que vocês vão rir E eu acho Que vai ficar super legal A Abby já passou Com um presente Lá da Fran E aí eu vim aqui rapidinho Pegar alguns chocolates Vocês sabem, né? Que ela ama chocolates, não? E olha o tanto de coisas aqui, ó Coisa do Valentine's Day Vai dali, ó Até, ó Até lá embaixo Um setor só De coisas Pro dia dos namorados Tem coisas de um dólar Tem coisas de Quinze, vinte, trinta E por aí vai E tem mais uma coisa Que eu vou comprar Outro dia Porque a loja lá Como a gente falou Fechou, né? Tá fechada Já fechou há seis horas E vai ser uma coisa Que a Fran vai me levar Porque a Abby não pode ir Que se ela for Ela já sabe o que que é Demorou? Nice Não te interessa Não te interessa Não E eu como sou um maridinho Muito bom Eu comprei uma coisa Além dos presentes Pra você Agora Não Eu posso ter agora? Esse sim Pra a gente comer Chocolates Mostra pra eles Qual que é É chocolates Crunchy É granchy É muito granchy Obrigada 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 Isso é chocolate Gente Isso é assim Dá uma mordida Pode morder Dá uma mordida Posso? Olha isso Hoje à noite O Daniel vai com minha mãe Pra alguma loja Pra comprar um presente Pra mim Eu amo surpresas Mas Estou super curiosa Pra saber O que é Que ele vai comprar Só domingo Só domingo Só domingo Enfim Eu não sei o que ele vai comprar Mas Eu espero Enfim Sim Enfim Ele tem uma boa professora Aprendeu a fazer piadas boas Estou celoso Você está Mas o ar aqui Está meio podre Estou indo embora Tchau gordão Estou indo comprar o seu presente Você não vai saber o que é Estou me deixando Não Sozinha Ah, um dia só, né Sozinha Faz parte da vida Sozinha Tchau gordão Tchau 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 Adiós Adiós É, gente Estamos indo lá agora Buscando os presentinhos Da dona AVE Snow É, galera Está começando a Nevar de novo Eu acho que não vai ficar Igual da outra vez Talvez não É a mesma Da outra vez Não, não É, não É, sim Mas pode É bom para gravar Ah, mas não é bom Para ter comida na casa Ah, sim Ela falou que não é bom Porque se Ela falou que se nevar não é bom Porque a gente vai ficar sem comida em casa E os shoppings vão estar fechados Os mercados Legal Cheguemos Na GameStop Eu vou tentar comprar Para a AB Aqueles Pop Do Snoop Vamos ver se eu acho Achamos Aí, galera O que eu vou dar para a AB O Charlie Brown E o Snoop Pop Tarts Pop Cada um Cada um vai me custar 11 dólares Diga aí nos comentários Quanto vocês pagariam Aí no Brasil Será que ela vai gostar? Vamos ver, né? Talvez o amigo goste também Eu goste Galera Dá para ver Os pontinhos brancos aí, ó Caindo Isso é neve A gente está indo lá na Best Buy agora Para trocar o cabo da AB Que era pequeno Mas olha isso, velho E olha os carros aqui, galera Olha Neve Olha o vidro Olha Está nevando de novo Mas eu acho que não vai Eu acho que não vai ficar igual da outra vez, não Até a guitarra que tem aqui na Na Best Buy, ó Está cheio de neve Vai, Fran, vai Vai Vai, Fran A aba da AB Esse aqui, ó É muito curto que a gente pegou aquele dia E ela precisa de um maior A gente vai pegar esse aqui, ó É um pouquinho mais caro 15 dólares Mas o outro não dá Fica muito pequeno E ela usa para dormir, né? Eu sei que é ruim ela deixar carregando Enquanto assiste as paradas Mas ela precisa para dormir Que ela fica muito ansiosa Então a gente vai conseguir trocar aqui Vai ser rapidinho E vamos para casa Cheguei A gordinha está aqui A gordinha estava ansiosa Ainda estou Já comprei as paradinhas Vocês viram? Cheguei em casa Ela não viu Não vi Ela me mandou ficar no quarto E não olhei nada E eu estou morrendo de curiosidade E eu quero saber Eles sabem Me dão uma dica Não tem como Alguém me dá uma dica Esse vídeo vai sair na sexta Então você, no domingo, já vai saber Então não dá tempo de eles te avisarem Tamo junto Misturado Com muitos presentes escondidos E muita curiosidade Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri